A polícia militar foi acionada na manhã desta quinta-feira para se deslocar até a PR-323, nas proximidades do Aras Mayara. Populares relataram para a PM que no local estaria um homem com as mesmas características de um desaparecido. Se trata de Wellington Oliveira Passos, de 37 anos, que é um moaramense e morava em Belo Horizonte. Ele trabalhava como taxista na capital de Minas Gerais e teria desaparecido no dia 14 de dezembro de 2018. O veículo de Wellington foi localizado em Belo Horizonte e, em seguida, a polícia iniciou as investigações para localizar o homem. Os seus familiares moram em Moarama e estavam em busca dele. Ele estava desaparecido desde o dia 14 de dezembro, onde foi encontrado o carro, que ele trabalhava como taxista lá em Belo Horizonte, foi encontrado o carro, mas ele não estava no carro. E, a partir daí, a polícia começou a investigar, fizeram buscas, porque o carro dele foi encontrado perto de uma mata e tudo. E aí, quando foi ontem à noite, a gente recebeu um chamado de uma vizinha da casa dos pais dele, que falou que viu, que era muito parecido, que tentou conversar e tudo, e que ele negava. Falava que não, que não era, que a família dele morava em Cianorte e tudo. Aí, hoje, ele foi visto na rodovia e, como a polícia já estava, que ontem a gente chamou a polícia e passou a foto, tudo, aí a polícia conseguiu localizar ele hoje na rodovia, na PR-323. O Wellington foi localizado com uma bicicleta e apenas alguns pertences. De acordo com a família, o homem estava desorientado. Ele fala que o nome dele é Rogério, sendo que o nome dele é Wellington, né? E ele parece reconhecer, porque na hora que eu cheguei, ele me cumprimentou e tudo, mas, não sei, eu acho que ele está um pouco, assim, desorientado. Ele tem dois filhos e teria se separado há quatro meses.